os da casa serão edificados pela sabedoria e serão firmemente estabelecidos pelo discernimento Então, pediram a um israelita rico chamado Nabal um pouco de comida Davi e os homens não viram problema em pedir comida, porque tinham protegido os rebanhos de Nabal no deserto Mas Nabal era egoísta e não quis dar nada para eles Davi ficou tão furioso que decidiu acabar com Nabal e com todos os homens da casa dele Abigail, esposa de Nabal, ficou sabendo disso Mas o que Abigail tinha de bonita, ela tinha de sensata Com muita coragem, ela foi até Davi, se ajoelhou e pediu para ele não se vingar de Nabal Com muito jeito, Abigail disse que isso traria culpa de sangue sobre Davi e que o melhor era deixar o assunto nas mãos de Jeová A humildade e a prudência daquela mulher tocaram o coração de Davi Ele percebeu que ela tinha sido enviada por Jeová Abigail tinha desenvolvido qualidades que a tornaram útil para Jeová O mesmo pode acontecer hoje com as irmãs cristãs Quando desenvolvem tato e bom senso, elas podem ser usadas por Jeová para fortalecer suas famílias e outros na congregação E nem aqui oени a Augusta Depois de Center de Cola estava disponível entre figüles em Santa Superiça flui para ajudar muito3 Com bicicleta e irmãs cristãs Agora, flowaçam e faz remember